Por A mais B, que qualquer ser humano em sã consciência consegue sim ser bem sucedido. Em outras palavras, ser rico e quiçá milionário. O primeiro milhão está disponível para todos, o teu primeiro semil está disponível para todos. Agora, basta você ter acesso a ele e eu estou aqui para facilitar esse acesso a você, porque eu já percorri esse caminho e outras pessoas que estavam comigo já percorreram esse caminho. Caraca, velho, mudou a cor atrás de mim aqui. O louco, bicho, verde passou para azul, agora ficou uma mistura de verde e azul ali. Caraca, velho, mascarada, está tudo bem aí, Luz? Eita, então está, vamos ver se vai continuar mudando de cor. Então, galera, vamos lá, eu quero compartilhar com você tudo o que você precisa para dominar esse digital. E eu vou te falar agora, por A mais B, vem comigo, eu tenho aqui minha cola, que eu já ensinei como você deveria dar uma aula. Tem os TEDs aí, eu aplico tudo o que eu ensino, eu ensino tudo o que eu aplico, é uma mistura tudo. Então, eu te ensino, eu ensino vocês como que a gente cria um conteúdo. Então, eu estou começando o conteúdo, o conteúdo principal está aqui no Flipchart e aqui está o que? A minha cola, onde eu vou dar uma introdução que também vai servir como conclusão, que eu posso simplesmente falar agora, eu posso falar depois. Mas, definitivamente, eu vou compartilhar com você os quatro passos que você precisa para se tornar uma pessoa bem-sucedida no digital. O primeiro passo é tão simples que parece banal, que é vontade. Isso, você precisa de vontade. Não precisa de muita técnica, não precisa de muita habilidade, não precisa ser bonito, nem feio, nem gordo, nem magro. Você precisa o que? Vontade. A vontade, ela define a pessoa. Se a pessoa vai mais longe, a pessoa já morre na praia. E eu repito, repeti, falei hoje no podcast, eu vou repetir de novo. Bernardinho, uma vez, foi perguntado como que ele escolhia os titulares da seleção de vôlei, ou mascarada, dos times de vôlei dele, de vôlei. Enfim, vou até desligar essa luz aqui para não tirar atenção. O Bernardo, o Bernardinho foi perguntado como que ele selecionava os titulares. Ele falou muito bem claro, não é o tamanho da mão, não é pela preparação física, não é pela técnica, isso é pela vontade. Porque, geralmente, uma pessoa que tem vontade, ela tende a evoluir muito mais e mais longevo, né? O cara, nem sempre a pessoa que é melhor tecnicamente, não porque a vontade dele é baixa, ele acaba morrendo na praia. Aí o ego, tem que trabalhar o ego, aí é muito metidinho, falta humildade. Tem que ter vontade, esse é o primeiro passo. O segundo passo, de novo, coisa banal, mas ele tem que ser dita. Tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma atitude. Hoje, de novo, no podcast, foi, alguém comentou, eu só ganho dois mil reais, eu não tenho dinheiro. Beleza, tu ganha só dois mil reais. Beleza, mas o que você faz para ganhar mais todo santo dia? Falar que tu ganha pouco é fácil, né? E agora, o que você está traçando de plano para que isso mude ali na frente? Não vai mudar do dia para a noite. Mas você tem que tomar atitudes hoje, plantar hoje para colher lá na frente. A tua vida que você está tendo hoje é fruto do que você vem plantando há dois anos, três anos, quatro anos atrás. O que eu venho fazendo hoje, eu estou preparando para quando eu chegar nos meus 40 anos. A vida que eu tiver com os meus 40 anos vai depender muito do que eu faço hoje. Então, primeiro, vontade. Segundo, tomar atitude de gente grande. Deixar de ser frouxo, deixar de ser frouxa. Abandonar os pais, deixar de ser mimado. E, sim, tomar atitude de gente grande, tá bom? Deixar de ser criança, tomar de gente grande. Vai correr risco? É óbvio. Tudo na vida, a gente vai ter que tomar alguma atitude. E essa atitude pode gerar, claro, riscos, né? Um pouco tu pode perder alguma coisa, um pouco tu pode perder... Porque toda evolução, galera, tem uma queda antes. Toda vez que você tenta melhorar, você piora. Isso é natural. Como é que é um treinamento físico? Você vai treinar, a musculatura, ela fica dolorida, ela fica lesionada e depois ela volta mais forte, as fibras musculares. É normal. Então, no sucesso, na sua profissão, também vai acontecer isso. Terceira coisa, ó, e muito importante. Esse não é banal. Porque é que talvez é o que está mais ferrando a sua vida financeira. Sabe o que é? Vou te falar o que é. Terceira coisa que está te avacalhando. É o ambiente que você vive. Isso, o ambiente. Ou seja, o convívio. Se hoje eu cheguei aqui, é porque lá atrás eu fui obrigado a mudar o ambiente onde eu estava instalado. E o ambiente que eu estava instalado antigamente era em meio de pessoas fracassadas. Em meio de pessoas que não acreditavam que podia ganhar dinheiro. Em meio de pessoas que eram mimizentas e que tudo cooperava para o mal dele. Que Deus não gostava dele, que o governo não gostava dele, que o carro ele furou pneu e ele muito azar. E eu era esse tipo de pessoa porque eu estava instalado nesse ambiente. E a gente tende a fumar maconha quando se envolve, quando tem amigos maconheiros. A gente tende a tomar uma cerveja se amigos estiverem tomando cerveja. A gente tende a fazer as coisas que nosso ambiente nos proporciona. Nós somos a média, sim, de cinco pessoas. Então o ambiente que você está instalado é o que provavelmente está te atrasando caso você tenha a tua vontade e caso você esteja apto a tomar atitude. Mas nada adianta ter vontade e atitude se você conviver em meio de pessoas que infelizmente não estão com a mesma pegada. Mas Rodrigo, é deixar de ser amigo? Não. Mas cuidado com as amizades que você tem. E aí? Tu pode, não precisa deixar de ser amigo. Mas você pode começar a se aproximar de pessoas de sucesso que estão na sua volta. Começar a seguir pessoas de sucesso. Deixar de poluir menos o teu feed de notícias. Olha quantas pessoas eu sigo. É muito poucas. É só as pessoas que me agregam alguma coisa. Eu não sigo nada de frescura. Então o meio ambiente que nós estamos instalados não é só fisicamente, mas também digitalmente. Então cuidado, cuidado, tá bom? Beleza. Vamos para a segunda parte da aula agora que eu vou compartilhar com você como que eu fiquei rico sem querer. E você provavelmente pode ficar rico sem querer. Eu usei aqui dois exemplos, galera. Eu já mostro. Dois exemplos de produto, tá? Vamos supor que tu tem um e-book que custa 100 reais. Ou você tem um treinamento, um curso que custa 500 reais. Vai, 500 reais. Eu fiz duas simulações de venda versus faturamento. Onde a tua grande preocupação não é vender 100 cursos ou 1.000 cursos. A tua preocupação agora não é chegar nos teus 100 mil, nos teus primeiros, sei lá, milhão no ano. Não sei qual é a tua meta. Eu só sei que existe o funil de vendas. E o funil de vendas eu vou te mostrar agora de uma maneira bem descomplicada que você vai perceber. Quer ver? Nesse primeiro exemplo aqui eu estou usando um produto que custa aproximadamente 500 reais. Que foi o meu primeiro produto. O meu produto começou 2,97, depois foi para 3,97, depois ficou bastante tempo 4,97, depois 7,97. E eu comecei a vender ele. Eu comecei a vender ele exato 5 anos atrás. Foi em maio de 2017 que eu comecei, de 2018 que eu comecei. Uma culpa de 2017 e 2018. Faz em 5 anos. Foi em maio, me lembro. Não me lembro a data precisa. Mas lá quando eu comecei eu não vendi 1.000 cursos. Hoje eu tenho 9.000 alunos nesse mesmo curso. Mas na época eu não tinha 9.000. E eu nem imaginava o que eu ia vender 9.000. Sabe o que eu fiz no primeiro? Eu vou mostrar mais ou menos como foi meu trajeto, tá? Mais ou menos. Claro que eu não sei exatamente os números. Mas na primeira turma eu vendi apenas 1, galera. E esse 1 me gerou uma receita, um faturamento de aproximadamente 500 reais. Mas Rodrigo, muito pouco, é claro. Eu não sei fazer, eu tô aprendendo. Eu não sei falar na câmera, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Eu não me dou bem com a câmera. É normal? Eu não sei fazer página, eu não sei fazer e-mail. Mas eu vendi 1. E eu me lembro que eu dei pra um aluno de graça ainda. Então eu vendi 1 e dei de graça o segundo ingresso. Ai, o que eu fiz? Eu parei? Não. Eu fui de novo. E aqui você vai perceber que existe a teoria da dobra. E é isso que eu estou compartilhando com você, a teoria da dobra. Então eu tava preocupado no próximo lançamento, numa próxima turma, num próximo mês, vender 2. E eu vendi 2. Opa, deu 1.000 reais. E eu me lembro que eu dei 2 de graça também. Então eu fiquei com 4 na turma, já tinha 6 na turma. Mas Rodrigo, não tá dando certo. É claro que tá dando certo, eu vim de 2. Aí depois eu vim de 4. Opa, 2.000. Só aqui que eu comecei a fazer e-mail direitinho, domínio, foi aprendendo, foi errando, aprendendo. Olha só que engraçado, né? Ai, de 4 vendas, eu vendi 8. De 8 me gerou uma receita de 4.000 reais. Ai, de 16, 8.000 reais. Já foram 1, 2, 3, 4, 5 turmas. Nossa, que fracasso, Rodrigo. Fracasso? Como que fracasso, velho? Isso aqui dá 5 turmas. Dá aproximadamente quase 9 meses. 9, 10 meses fazendo esse processo. 8.000 reais. Ah, se eu não tivesse começado. Ah, se eu não tivesse começado. Vai vir um maior agora, desse tamanho aqui de 10 milhões. Ah, se eu não tivesse começado. Ah, se eu não tivesse começado com vergonha. Não tivesse começado sem cartão, sem dinheiro. Ah, se eu não tivesse começado. É aí que entra que eu fiquei rico sem querer. Porque eu nunca imaginei na minha vida um personal trainer. Chinelão. Eu era chinelão mesmo. Fazia festa rave. Era loucão. Cabeludão. Feio. Era bagaceiro. Botava funk nas alas. Postava foto na rave. Era esse cara aí, velho. Claro, depois eu aprendi o método aqui. Hoje eu vendo o método. Mas eu era um cara que era, meu Deus, era o O do Borogodó. Eu era o O do Borogodó. O O do Borogodó. E eu vendi um login. Eu vendi um login. Tem noção? Eu não precisei da aula. Eu vendi um e-mail e senha. Aí, meu velho, foi indo. De 16 em de 32. Opa, 16 mil. Começou a ficar interessante essa parada. Eu me lembro até hoje. Quando eu comecei a fazer entre 16 e 20, eu comecei a ver o dinheiro. Porque existe a teoria da dobra e também a teoria do montinho-montão. Sempre você vai fazer o montinho-montão. Então, eu vendia 8 mil reais, pagava o custo do lançamento e separava para o próximo. Não ficava pagando e comprando coisa, pagando dívida. Eu ficava fazendo o meu montinho-montão, 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 montinho-montão. Aí, eu fui dobrando. 32, interessante. Aí, eu dobrei de novo. 64 mil. Aí, eu dobrei de novo. 128 mil. Até que o meu maior lançamento foi 450 mil reais. Em 7 dias. Com o curso... Galera, isso aqui é ficção, tá? Porque esse valor aqui, esse preço, ele foi aumentando. Por exemplo, aqui. Ficção, não. Foi mais ou menos assim, mas claro, não com os números exatos. Mas vamos lá. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pior, 10. O meu primeiro 100 mil reais, esse quadrinho aqui, eu peguei esse quadrinho aqui quando eu fiz o meu décimo lançamento. Então, faltou mais uma linha ainda para eu conseguir o meu primeiro 100 mil reais. Por quê? Porque os três primeiros lançamentos eu fiz tudo errado. Tudo errado. Nem domínio eu tinha. Mas beleza, ele conta, né? 10 lançamentos. Um ano e meio para conseguir o primeiro 100 mil. Errando, galera. Errando, errando. A minha esposa, depois que aprendeu o método, eu comecei a aplicar nela sem errar, é claro. Sabe quanto tempo ela conseguiu o primeiro 100 mil dela? 1, 2, 3, 4. Aqui ela conseguiu 100 mil reais. Eu consegui 100 mil lá porque eu errei muito, né, gente? Não sabia, velho. Eu era o O do Borogodó. Eu era o O do Borogodó. Eu não sabia fazer. Eu era o personal trainer que acordava às 6 da manhã e acordava e ia dormir meia-noite. Não conseguia ver meus filhos, não conseguia ver minha esposa. Nada, velho. É uma sofrência total. Prendi, aprendi. Minha esposa fez um quarto. Aí eu apliquei mais uma vez num cara que eu peguei como sócio e ele conseguiu na segunda vez. Ou seja, eu já fiz isso várias vezes. E eu sei o que eu estou falando. Eu estou aqui. Tudo o que eu falo para vocês é porque eu já passei por isso. Sabe quantas placas dessas eu tenho? 24, 25. É muita bagagem, galera. Ah, mas Rodrigo, é possível fazer isso com ticket pequeno? É claro que é possível. Quer ver? Hoje eu compartilhei no podcast o quanto que eu já faturei com o meu e-book. Se vocês estevem presente... Ontem eu falei também. Sabe quanto que eu faturei com o meu e-book? Sabe o e-book? Eu faturei isso aqui já na minha vida com o e-book, gente. Faltou um zero aqui. Acho que vai dar para entender um pouquinho melhor agora. E-book. Custa 100 reais. Vamos ver? Vamos vender um e-book? Ah, Rodrigo, vou vender um e-book por mês. Está de palhaçada comigo, né? Claro, vende um e-book por mês. Calma! Calma! Tu aprendeu agora como é que tu quer vender isso aí. Calma! Vende um. Fatura 100. Teoria da dobra. Vende dois. 200. Vende quatro. 400. Vende oito. 800. Vende dezesseis. 1.600. Vende trinta e dois. 3.200. Sabe o que é o teu problema? Que tu quer chegar direto aqui. Sabe o que é o teu problema? Você é muito ganancioso. Você quer atropelar as coisas. Você é muito crítico. Talvez eu arrisco a dizer que você seja um pouco mimado. Tem que sofrer. É assim mesmo, galera. É pingadinho mesmo. Tem que aprender. Que bom que tu vendeu um. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, se tu não vendeu nenhum, ou tu é muito ruim, ou o produto é muito ruim, ou você não tá gerando conteúdo, ou a própria promessa, o produto em si não tem valor nenhum. Agora, vendeu um. Não vendeu, melhora. Melhora. Pô, não vendi nenhum, cara. Meu Deus do céu, como é que eu vou melhorar isso? Deixa eu analisar o meu produto aqui. Bah, meu produto tá muito fraco, né? Meu concorrente lá, 10 vezes melhor. Ah, então eu vou melhorar o meu produto. Vou melhorar ele, vou apresentar ele melhor. Com um título diferente, com uma capa melhor. Seja e-book, ou seja não sei o quê. Enfim, galera. Aí você vai subindo. Olha só, 64 e-books, 6.400. 128 e-books, opa, já faturamos 12.800. 256 e-books, 225 mil. 512 e-books, 51 mil. 1.024 e-books, bateu teu primeiro 100 mil com o e-book. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui é por mês, tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Não gostaria de eu ganhar 100 mil por ano vendendo e-book? Vamos fazer um cálculo, banal. Vamos fazer um cálculo. 102 mil. 102 mil dividido por 12 meses. 8.500 reais. Você acha pouco pra vender um e-book? Eu tô te provando aqui, galera, como é fácil ficar rico sem querer. Eu dei dois exemplos aqui, galera. Dois exemplos. Mas sabe qual é o problema? Outro problema. Tem muitos problemas, galera, que eu sei que você tem, porque eu já tive e tenho ainda. E tenho ainda. Confesso. Mas sabe o que te impede de chegar nesse ponto aqui, no teu primeiro 100 mil reais, seja com ticket baixo, seja com ticket mais médio, ticket mais alto? São quatro coisas que te atrapalham. Quatro inimigos completamente... Ó, quatro inimigos que te atrapalham de conquistar o teu primeiro 100 mil reais no digital ou se tornar uma pessoa rica sem querer. Primeiro inimigo. Cara, primeiro inimigo é a vergonha. A vergonha de errar, a vergonha de gaguejar, a vergonha de errar o português, a vergonha de errar o próprio conteúdo. Então hoje, talvez o teu grande problema seja a vergonha. Então o problema não é a venda, o problema não é isso, isso, aquilo. O teu problema é a vergonha. E tá tudo bem. É a primeira vez que você vai fazer isso. Vamos colocar como exemplo o ato sexual? Quando você completa teus 15, 16, 18, 14, 20, 21, não sei o tempo que tu perdeu tua virgindade, quando a gente perde a virgindade, não fica um negócio meio estranho? Tu fica com vergonha de botar teu corpo exposto pra outra pessoa ver? A gente fica com vergonha. É normal? É normal. Se tu não tem vergonha na primeira vez, ó. Não sei porque tu não ganhou teu milhão já. Mas é natural quando a gente tá começando uma parada, tu ter vergonha, tu ter um pouco de medo, algum receio de acontecer alguma coisa. É natural. Quer ver outro segundo inimigo? É a crítica. Você vai ser criticado, convenhamos. Você vai ser criticado por falar, você vai ser criticado por parar, você vai ser criticado até na sinaleira do trânsito, você vai ser criticado. E ó, vai ser criticado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela melhor amiga. E ó lá, ó, mais um marqueteiro. Idiota é tu que não entrou pro marqueteiro, não entrou pro marketing ainda. Idiota é tu! Tá aí, ó, trabalhando que nem louco aí. Eu vou começar a minha trajetória, velho. Vou começar a minha trajetória, minha meta é vender um e-book só. Olha aí, coitado, ó, ó, pobre coitado. Se matando pra vender um e-book. Ah, meu querido. Tu não sabe a teoria da dobra, papai. Meu próximo meta é vender dois. É! De dois eu vendo quatro. E assim a gente vai indo, vou melhorando. Isso se chama funil de vendas. Porque se eu apliquei, se eu fiz isso e vendi um, é só eu dobrar a minha energia que vem de dois. É só dobrar que vem de quatro. É só dobrar que vem de oito. É só dobrar que vem de dezesseis. É só dobrar que vem de trinta e dois. Às vezes é mais que a dobra, tá? Às vezes é mais que a dobra. Vendi quatro no próximo e deu trinta e dois. Acontece. Buf! Salto muito mais rápido. Eu tô sendo bonzinho em falar a teoria da dobra. Então, o segundo inimigo que te trava pra conseguir o teu primeiro cem mil reais é o bendito. Bendita crítica. O medo da crítica. Mas você vai ser criticado. Mas você vai ter que passar por isso. Vai ter que passar por isso. Quer ver o terceiro inimigo? Eu erro. Tem medo de errar, né? Tu vai errar. Vai, vai errar feio, velho. Vai errar muito. Vai errar. Vai gravar vídeo sem áudio. Hoje, por exemplo, eu tava tentando fazer um stories, um reels, que eu tô aprendendo a fazer esses reels. Eu tô seguindo a ordem. Eu tô testando pra bagaça. Eu vou testar. Eu preciso olhar meus reels. Eu tô testando umas paradas lá. Se eu conseguir ter resultado, eu vou compartilhar com você. Mas tá lá. Duas horas hoje eu demorei pra fazer uma parada. E gravava. Não saía áudio. Eu gravava. Eu ficava lento. E ia de novo. Faz parte. Eu pareço... Eu pareço uma criança aprendendo a caminhar. Tentando fazer o reels. Porque eu nunca fiz. Rodrigo. Ué, tu fica te bagando. Ai, o Rodrigo ganhou. Ai, fica toda hora mostrando esses quadros aí. Fica toda hora... E o Rodrigo fala que não sabe fazer o reels. Não sei fazer o reels não. Não sei. Ué. Tá tudo bem não saber. Ai, entra o quarto inimigo. Você quer saber qual é o quarto inimigo? É o complexo de burro. Como é que é, Rodrigo? Sim. Complexo de burro. Burra. Você se acha tão burro, tão burra. E não conseguir fazer uma coisa tão simples. Que a gente acredita que seja simples. E tu para. Às vezes tu bota a cabeça no chão, no buraco e deu. Complexo da burrice. Tá tudo bem ser burro. Coisa boa que eu não sei fazer o reels é mais uma coisa que eu estou aprendendo. Porque a minha escola não ensinou a fazer o reels. E tá tudo bem aprender a fazer o reels. Agora, eu tenho que testar, tenho que botar em prática, tenho que validar esse método. Ver se vai dar certo ou não. E tudo que eu vou compartilhar com você, claro, são coisas que eu já testei. Então, o quarto inimigo que te impede de conseguir os primeiros 100 mil reais é o complexo de burro. Você se achar burro, se achar inferior. Caraca, velho, eu sou muito ruim. Eu não consigo nem fazer um título de e-book. Meu Deus, eu não sei nem definir o meu público-alvo. O que eu faço na face da terra que eu nem sei o meu nicho. Isso é complexo de burro. Você trava por causa disso. Até ano passado, nem sabia o que era nicho, cara. O que era público-alvo? O que é isso? Calma, velho. Tu tá te exigindo demais. Tu tá recém começando. Não sei se o teu passo aqui já tá mais avançado. Eu tô sendo... Eu tô querendo me comunicar com as pessoas que estão querendo entrar no digital. Só que se você já tá no digital... Meu! Tu já tá com a metade do caminho andado. Eu vou te ajudar também. É? Agora, sabe por que esses inimigos te atrapalham? Vou te mostrar por que esses inimigos te atrapalham. Vou te mostrar. Já falei isso em alguma live da semana passada, mas vou repetir agora de novo. Sabe por que os teus inimigos atrapalham? Desenho aqui embaixo. Isso aqui é o teu... Eu vou botar um S de sonho aqui, tá? Não é o S do Sena. É o S de sonho. Vou botar um M de meta. Ou de objetivo. Aqui é o teu sonho, a tua meta, o teu objetivo de vida. Que tu estipulou com a tua esposa, com o teu marido. Contigo mesmo, te olhando no espelho. Tu nunca fez isso? Não, não, não. Tu nunca fez isso? Tu nunca parou pra pensar como é que tu quer estar daqui a 5 anos, 10 anos? Não, 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 não. Tá brincando que eu vim aqui naquela vez. Como é que não, velho? É tua vida? Ou tu acha que tu é imortal? Tu não é imortal, velho. Imortal só é o Grêmio, velho. E ó, cai o tempo todo. E de imortal não tem nada. E aí? Não tá preocupado com o teu futuro? Tu tá só no INSS? Tu tá... Paga o INSS, faz o INSS não existir daqui a 10 anos e tu tá preocupado com o INSS, né? Não, não acredito nisso. Mas beleza. Vamos supor que tu tem. E tu estipulou um sonho, uma meta e um objetivo pra daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, de um ano, dois anos, não interessa. Só que, essa meta é tão michuruca, essa meta é tão pobre, essa meta é tão povo brasileiro, que ela está abaixo dos teus inimigos. É óbvio que qualquer inimigo, vamos supor que esse inimigo aqui é a vergonha. Vê de vergonha. Então você teve vergonha, pum, parou, vira avestruz. Vamos supor que esse errinho aqui do meio, ele é os erros que você comete. E aqui é o C de crítica. Só que eles são tão grandes comparado com o teu sonho minúsculo, que é óbvio que você vai parar. Porque você apequenou o teu sonho, você apequenou as tuas ideias. Hoje você está contente faturando 1.500, 2.000, 3.000. Hoje você está contente em trabalhar 8, 9, 10, 12 horas. Hoje você está contente com uma renda de extra, achando, coitadinho de mim, eu não tenho condições de criar uma outra renda extra. Eu sou burro, complexo de burro. Sabe como que se resolve isso? Quer ver? Vou te mostrar como é que se resolve isso. Só inverter. Sonho, objetivo, meta. E aqui os obstáculos. Burro, crítica, vergonha. E você está vindo aqui, né? Você está aqui. Aqui está o morro que você está hoje. O teu salário aqui, o teu salário aqui, ó. Salário. Só que para mudar, para chegar ao lado, você vai ter que descer o teu morrinho, passar por todos esses obstáculos. Só que o teu sonho é tão grande que você nunca vai perder ele de vista. Então eu quero que você saia dessa live fazendo uma reunião com a tua família. Tu é casado, casada? Antes de dormir hoje, senta com a tua esposa, senta com o teu marido e estipula que vida vocês querem. Qual é o teu sonho? Pergunta assim para a tua esposa e para o teu marido. Qual é o teu sonho para daqui a, sei lá, 10 anos? Qual é o teu sonho? Fala o sonho de uma maneira geral e deixa ela falar. Sabe o que é o sonho meu da minha esposa? Que eu vou falar muito sobre isso lá na jornada, no primeiro produto digital semana que vem? É conhecer o mundo todo. Esse é o nosso sonho. Nossa meta de casal, conhecer o mundo todo. Só que para conhecer o mundo todo tem que ter dinheiro, não tem? Então, beleza. Então o que a gente tem que fazer hoje para ganhar dinheiro é para conseguir conhecer o mundo todo lá na frente. Se você não é casado, olha para o espelho, vê com o teu pai, com a tua mãe, com o cachorro, com a tua namorada, não sei, velho. Te olha no espelho e tu como pessoa, tu tem que saber o que tu quer. Então vai dormir hoje, não vai dormir hoje sem saber o que você quer, que meta você quer para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. E começa a traçar um plano para chegar lá. Seja ambicioso, porque tu não pode estipular uma meta de faturar 50 mil por mês. 1 milhão no ano, quanto é que dá 1 milhão no ano? Vamos ver? 1 milhão no ano dividido por 12. Dá 83 mil por mês. Tu acha muito difícil ganhar 83 mil por mês? Pois é. Mente pequena. Educação dos pais, educação do colégio, o ambiente que você está instalado. O medo da crítica e da vergonha. Só que como você ganha só 2 mil reais, como você só quer ganhar 2 mil reais, no máximo comprar um celta, é óbvio, cara, que o teu problema vai te matar. É óbvio. Nada te move, nada te motiva. Qual a tua motivação para chegar até lá com uma meta mais alta? Então eu quis te abrir os olhos nessa live e ver como é fácil ganhar dinheiro, galera. Só que um passo de cada vez. Simples. Fecha? Fecha?